Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês aí? Olha, eu fiz uma roça de milho aqui, né? Plantei esses dias atrás. Eu mostrei um vídeo anterior aí que eu plantei com a plantadeira, né? Aí agora o milho já tá bem grandinho assim. Grandinho assim, tem uns 15 dias mais ou menos. Uns 15 dias, né, amor? Mais ou menos? Uns 15 dias mais ou menos que eu plantei. O milho agora precisa de uns cuidados especiais porque o rapaz não deu pra agradear muito bem. Devido a chuva que foi intensa aqui na nossa região, né? E aqui era um capim, um MG5 que eu tinha plantado. Eu acabei com esse capim, o trator passou bem passadinho e precisou passar de novo. Mas como eu precisava plantar devido ao tempo que tava curto e precisava ser plantado, então nós perdia a época. Aí eu pedi pro rapaz dar uma quebrada mais ou menos com o trator. Então não deu pra agradear bem, agradear de novo, né? Já tinha nascido algum mato, então não matou totalmente o mato assim, não derrubou bem. Mas já plantei o milho, agora eu vou entrar com a... Olha, ali já tá as carreirinhas, né? Vou dar o zoom aqui pra vocês verem rapidinho. Ó, tá vendo? Aqui tem as carreirinhas de milho já. Agora eu vou precisar entrar, pessoal, com veneno, certo? Pra matar esse mato, né? Que é uma praga daninha. Não pode ficar aqui no meio. Ó, tem umas moitas de mato ali, ó. Isso vai me atrapalhar o crescimento do milho. Aí eu vou entrar agora com... Passando veneno no meio dele, né? E depois, pra matar o mato, e depois eu vou passar o adubo de cobertura. E já logo em seguida eu vou entrar com o adubo foliar. Tá bonitinho o pé de milho. Vou mostrar pra vocês verem. Aqui tem um pezinho, ó. Aqui, ó. Tá pequenininho ainda, certo? Não tá grande, né? Carreira na frente ali, pra vocês verem também pra cá. Ó lá, ó. Então, vocês ficam no canal aí, se inscreve no canal aí, tá? Dá um like. Ajuda nós aí, tá bem? Você que tá começando a plantar milho aí, ó. Fica ligado. Fica ligado porque, tipo assim, essas informações são extremamente importantes, pessoal. E às vezes a gente não tem a informação adequada. E nem acha também informação. Eu me mandei pesquisando os vídeos no YouTube. Porque eu também pesquiso. A gente vê também os outros vídeos do pessoal do YouTube aí, né? E às vezes você não acha, assim, uma informação adequada, né? Então, quando eu for passar o veneno, com a época certa de passar o veneno, com quanto tempo que você planta, que você pode passar o veneno pra matar o mato. E depois o adubo cobertura e o adubo foliar. Tá? Se inscreva aí. Fica atento que logo, logo eu já vou enviar. Pra você, você se inscrever aí. Ativa o sininho. Que os inscritos no canal aí vão receber os vídeos de primeira mão. Aí já recebe alerta aí. E você olha o vídeo aí, tá bom? Tô vendo com um agrônomo amigo meu aqui. E já vou conversar com ele. E aí pegando as informações. Quando eu começar a mexer e fazer aqui, que vai ser logo, já vou enviar o vídeo pra vocês aí, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Tchau.